o nosso canal Orlando Mega anúncio pessoal você que tá procurando um ônibus, ônibus bonita aí né um carro novo é tá aí ó é iriza eu acho que não entendo muito em ônibus não viu pessoal mas vou tentar falar aqui é irizar é o 18320 6x2 ano 2008 2009 tá aí pessoal ônibus para fazer uns fretos aí né é semileito 46 lugares pessoal né esse ônibus tá muito bonito aí é tá aí ó é iriza mesmo é iriza tá aí na chapa motor bem limpo pessoal motor muito bonito né tá aí vocês que entendem ônibus pessoal deixa aí no comentário né e tá aí pronto para fazer uns fretos e quem tiver interesse pessoal nesse ônibus o link tá abaixo do vídeo aí se não tiver pessoal é porque o ônibus já foi vendido né e você que vai comprar pessoal é muita atenção na hora de fazer fechar a compra é leve seu mecânico não adiantar dinheiro pessoal para não levar golpe né e confere o anúncio direitinho aí viu na hora de fechar negócio ver se não negociei com terceira pessoa estuda bem não fecha negócio no primeiro dia né e se informa direitinho pessoal pergunta chegar no gasto você vai comprar um veículo você fica calado aqui na estátua não pergunta nada aí pronto aí quando vai olhar já tem perdido o dinheiro o veículo tudo né e tá aí o valor dela 135 mil é esse ônibus né 18320 vou que se vaga né sem lei 46 lugares descanso de perna ar-condicionado tv são banheiro bebedouro geladeira bom de pneus aceito a troca por carro pessoal localizado maranal no estado de são paulo aí ó como eu falo para mostrar para vocês pessoal todos essa noção da olx e pessoal você vai encontrar alguma coisa se tiver nesse edifício só na lx né e se inscreve nosso canal pessoal para a gente estar informando a vocês do que vai aparecendo aqui né pessoal aí o outro ônibus por 135 mil reais aí né então é isso pessoal bora para mais um vídeo né e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.